Muzinhas pra cima, batendo na palma da mão Ai que gostoso, ai que delícia Você dançando, agitando toda a pista Você descendo até o chão Com o dedo na boca, causando sensação Ai, ai, assim não dá Ai, ai, pra aguentar Ai, ai, mexe gostoso Que eu vou me apaixonar Ai, ai, assim não dá Ai, ai, pra aguentar Ai, ai, mexe gostoso Que eu vou me apaixonar Oh, vem, vem mexer Nesse som de verão Que eu fiz pra você Oh, vem, vem mexer Nesse som de verão Que eu fiz pra você Põe a mão na cabeça Põe a mão na cintura Mexe, mexe, mexe gostoso Ninguém te segura Eu quero ver poeira Levanta do chão Quero ver a galera Na palma da mão Ai, ai, assim não dá Ai, ai, pra aguentar Ai, ai, mexe gostoso Que eu vou me apaixonar Ai, ai, assim não dá Ai, ai, pra aguentar Ai, ai, mexe gostoso Que eu vou me apaixonar Oh, vem, vem mexer Nesse som de verão Que eu fiz pra você Oh, vem, vem mexer Nesse som de verão Que eu fiz pra você Ai, que gostoso Ai, que delícia Você dançando Ajeitando toda a pista Você descendo Até o chão Com o dedo na boca Causando sensação Ai, ai, assim não dá Ai, ai, pra aguentar Ai, ai, mexe gostoso Que eu vou me apaixonar Ai, ai, assim não dá Ai, ai, pra aguentar Ai, ai, mexe gostoso Que eu vou me apaixonar Oh, vem, vem mexer Nesse som de verão Que eu fiz pra você Oh, vem, vem mexer Nesse som de verão Que eu fiz pra você Põe a mão na cabeça Põe a mão na cintura Mexe, mexe gostoso Ninguém te segura Eu quero ver poeira Levanta do chão Quero ver a galera Na palma da mão Na palma da mão Agora, com as luzinhas pra cima Cantem e dançem comigo Ai, ai, assim não dá Ai, ai, pra aguentar Ai, ai, mexe gostoso Que eu vou me apaixonar Ai, ai, assim não dá Ai, ai, pra aguentar Ai, ai, mexe gostoso Eu vou me apaixonar Oh, vem, vem mexer Nesse som de verão Que eu fiz pra você Oh, vem, vem mexer Nesse som de verão Que eu fiz pra você Oh, vem, vem mexer Nesse som de verão Que eu fiz pra você Oh, vem, vem mexer Nesse som de verão Que eu fiz pra você Chama na dança Mete rebolado Joga de lado Nesta vibe sensual Eu quero ver você Mexer sua cintura Balança a mão no joelho Empina, 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 empina Araba Chama na dança Mete rebolado Joga de lado Nesta vibe sensual Eu quero ver você Mexer sua cintura Balança a mão no joelho Empina, empina, empina Araba Mexe gostoso Com cara de malvada Provoca com força Esse homem que te quer E não aguenta te ver mexer E não aguenta te ver rebolar E não resiste em ver você Joga, joga, jogar Araba Mexe gostoso Com cara de malvada Provoca com força Esse homem que te quer E não aguenta te ver mexer E não aguenta te ver rebolar E não resiste em ver você Joga, joga, joga Araba Araba Vem no miudinho Samba devagarinho Mão nesse joelho E empina essa raba Vem no miudinho Samba devagarinho Mão nesse joelho E empina essa raba Vem no miudinho Chama na dança, mete rebolado Joga de lado nesta vibe sensual Eu quero ver você mexer sua cintura Balança a mão no joelho, empinim, empinim, empinarrava Chama na dança, mete rebolado Joga de lado nesta vibe sensual Eu quero ver você mexer sua cintura Balança a mão no joelho, empinim, empinim, empinarrava Mexe gostoso com cara de malvada Provota com força esse homem que te quer E não aguenta te ver mexer E não aguenta te ver rebolar E não resiste em ver você jogar, jogar, jogar a raba Mexe gostoso com cara de malvada Provota com força esse homem que te quer E não aguenta te ver mexer E não aguenta te ver rebolar E não resiste em ver você jogar, jogar, jogar a raba Vem do minutinho, samba devagarinho Mão nesse joelho, empinarrava Vem do minutinho, samba devagarinho Mão nesse joelho, empinarrava Vai jogando, vai jogando, vai jogando devagar Vai jogando, vai jogando, não para de provocar Vai jogando, vai jogando, vai jogando devagar Vai jogando, vai jogando, não para de provocar Mexe gostoso com cara de malvada Provota com força esse homem que te quer E não aguenta te ver mexer E não aguenta te ver rebolar E não resiste em ver você jogar, jogar, jogar a rava Vai jogando, vai jogando, vai jogando devagar Vai jogando, vai jogando, não para de provocar Vai jogando, vai jogando, vai jogando devagar Vai jogando, vai jogando, ela para de provocar Chama na dança Essa vai bombar no Tik Tok Vai jogando, 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 vai jogando Baila, baila, baila no ritmo da paixão Meu corpo pegando fogo no toque das suas mãos Baila, baila, baila meus lagos beijando você Nosso suor se misturando e a música nos envolver Baila, baila, baila nessa magia você e eu Se amando no paraíso o amor pra nós aconteceu Baila, baila, baila nessa magia você e eu Se amando no paraíso o amor pra nós aconteceu Vou sussurrar no seu ouvido, oh baby eu te amo Você é tudo que eu preciso, em sonho eu te chamo Que seja eterno o nosso amor, a nossa paixão Porque eu te dei a minha vida, o meu coração Vou sussurrar no seu ouvido, oh baby eu te amo Você é tudo que eu preciso, em sonho eu te chamo Que seja eterno o nosso amor, a nossa paixão Porque eu te dei a minha vida, o meu coração Eu não posso ficar sem você, eu preciso demais desse amor Minha fonte de luz, meu prazer, minha deusa no mundo é você Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila nessa magia você e eu Se amando no paraíso o amor pra nós aconteceu Vou sussurrar no seu ouvido, oh baby eu te amo Você é tudo que eu preciso, em sonho eu te chamo Que seja eterno o nosso amor, a nossa paixão Porque eu te dei a minha vida, o meu coração Vou sussurrar no seu ouvido, oh baby eu te amo Você é tudo que eu preciso, em sonho eu te chamo Que seja eterno o nosso amor, a nossa paixão Tudo que eu te dei a minha vida, o meu coração Oh, eu não posso ficar sem você Eu preciso demais desse amor Oh, minha fonte de luz, meu prazer Minha doza, meu mundo é você Vou dançar no cabaré Vou beijar no cabaré Já que você não me quer Tô indo pro cabaré Vou dançar no cabaré Vou beijar no cabaré Já que você não me quer Tô indo pro cabaré Ei! 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 Eu vou pro cabaré Não quero nem saber Porque meu coração Já cansou de sofrer Você não quer amor Que tenha compromisso Você só quer ficar E eu já me cansei disso Eu tô solteiro Tô liberado No cabaré Eu hoje durmo acompanhado Eu tô solteiro Quero viver E o cabaré Vai me fazer te esquecer Garçom, desce mais uma Garçom, desce mais três Eu pago essa rodada Manda uma pro DJ Garçom na minha mesa Abasteça a mulherada Que hoje a festa é nossa E vai além da madrugada Oh, 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 oh Hoje eu vou beijar na boca Hoje eu vou fazer amor Oh, 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 oh Hoje eu vou beijar na boca Hoje eu vou fazer amor Vou dançar no cabaré Vou beijar no cabaré Já que você não me quer Tô indo pro cabaré Vou dançar no cabaré Vou beijar no cabaré Já que você não me quer Tô indo pro cabaré Eu vou pro cabaré, não quero nem saber Porque meu coração já cansou de sofrer Você não quer amor, que tenha compromisso Você só quer ficar e eu já me cansei disso Eu tô solteiro, tô liberado No cabaré eu hoje tô acompanhado Eu tô solteiro, quero viver E o cabaré vai me fazer te esquecer Garçom, desce mais uma, garçom, desce mais três Eu pago essa rodada, manda uma pro DJ Marçom na minha mesa, abasteça a mulherada Que hoje a festa é nossa e vai além da madrugada Hoje eu vou beijar na boca, hoje eu vou fazer amor Hoje eu vou beijar na boca, hoje eu vou fazer amor Vou dançar no cabaré, vou beijar no cabaré Já que você não me quer, tô indo pro cabaré Vou dançar no cabaré, vou beijar no cabaré Já que você não me quer, tô indo pro cabaré Eu tô solteiro, tô liberado No cabaré eu hoje tô acompanhado Eu tô solteiro, quero viver E o cabaré vai me fazer te esquecer Garçom, desce mais uma, garçom, desce mais três Eu pago essa rodada, manda uma pro DJ Garçom na minha mesa, abasteça a mulherada Que hoje a festa é nossa e vai além da madrugada Hoje eu vou beijar na boca, hoje eu vou fazer amor Hoje eu vou beijar na boca, hoje eu vou fazer amor